Ô, mano, eu grado de jogar muito GTRP e Free Fire, tá ligado? GTRP nu, viado, GTRP não. Mas cê joga aquele GTRP, RPzão mesmo? Cê finge que cê é o cara lá, pá? A primeira vez que eu joguei... Ô, viado, ih, lombro. A primeira vez que eu fui jogar, mano, eu não sabia que, tipo assim, o RP, o GTRP tem altas regras. Não é igual o GTA 5, cê entra no online e vai zoar. Aí, quando eu cheguei em quatro cidades, eu fui banido das quatro cidades. Tipo assim, zoava muita treta, matava os outros a toa, atropelava, isso aí não pode. Aí eu fui lá e comecei... Ah, hoje eu faço RP, tipo, de traficante, pá, tá ligado? Porque o RP é doido, trocar tiro. Tem vezes que eu tô pesadão, mano, eu já vou lá e já, tipo, começo a alombrar os outros. Só que aí tem neguinho de pilantra. Mano, é pique o mundo, viado, mundo real. É, caralho. O que fizeram com você, mano? Ah, mano, esse cara já fez sacanagem comigo demais no jogo, cê é louco. Quando eu comecei a chegar neguinho... Vamos supor, cê trava e destrava o carro, tá ligado? Aí, tipo, eu no estacionamento, mano, eu ia lá e jogava o carro destravado. Os caras já roubavam. Neguinho vinha com lá, beveado, pique. Vida real quando cê toma um golpe, tá ligado? Eu já tomei vários golpes na vida aí. Sério? Aí cê toma golpe no jogo também, meu filho. Neguinho vem, ah, zé, não sei o quê, com uma boa ideia. Quando cê viu, mano, ele levou só a moto. Mano, GTRP é da hora, mano. É da hora, mas cê tem que pensar com a jogada. Mano, e eu dei mais valor até a minha vida mesmo, tá ligado? Pelo GTA, tipo assim, eu vi... Cê jura, viado? Tipo assim, é que meio que eu ficava meio, tá ligado, desanimado de ir nos lugares, fazer as coisas, ficar mais em casa. Aí, tipo assim, no GTRP, meio que quando cê fica em casa, é pá, aí cê vai ficar lá fazendo o quê? Cê quer fazer ação, pá. Aí quando, tipo, já eu falei, ah, mano, eu ficava, saía do jogo, ficava só em casa. Falei, não, mano, tô em casa, vou fazer alguma coisa. Já, tipo, caçava pra fazer alguma coisa, eu falava, tipo, uma ação, tá ligado? Vou fazer uma ação. Da hora, mano. Não, GTRP... Se você jogar, cê ia dar risada demais. Mano, eu preciso tentar. Mas é foda-se, é porque é geral pra reconhecer sua voz. Não, é, reconhece. Tá ligado? Mas é bom que cê ganha uns... Uns morais, porque os caras... É, o moderador dá mó moral. O cara dá moral. Mas o que que faz pra entrar? Porque é mó beu, é mó beu. Cê tem que... Cê tem que entrar, pedir pra entrar, os caras vão te aceitar, vão te analisar o seu perfil. É, ui. É sério, velho, pra ver se tu vai fazer... Cê faz uma prova pra entrar. Que isso, é autoescola? Autoescola. É, viado. É, porque cê não vai cair, mas aí, tipo assim, sempre tem uns mano que vai cair. É, inclusive um dos mano que eu assisto pra caralho, é, live. O maninho, ele é anti-RP, tipo assim, ele faz a live vacaiando, mano. Quem é que cê assiste? É o Paulinho Louco. Tipo assim, o nome dele real, não sei. Ah, tá, caralho. O personagem dele é o Paulinho Louco. O Paulinho Louco ali no lombra, viado. Ele é muito bom, mano. Vamos marcar a gente fazer um vídeo de jogar o GTRP? Vamos, mano. Vai bombar, viado. Nós dois terrorizando. Terrorizando a cidade. Foda-se, atropelando todo mundo, causando caos. Eu tava pensando em fazer uma cidade BH City, só que é muito belo, viado. É tipo como se estivesse administrando uma empresa, tá ligado? Caralho. É tipo, tem que ter cinco ADMs sempre vigiando geral, tá ligado? Se alguém fazer coisa errada, tomar advertência, vai banido. Então, tipo assim, é uma empresa muito louca. Se o jogo bugar, neguinho vai pro suporte lá reclamar. Então, tipo assim, é um truco. Caralho. É uma empresa. Eu pensei em abrir, não conseguia. Mas, Vítico, eu não quero jogar zoro, não. Quero jogar sério. Então, nós vai ter que ser dois personagens que começam pobre lá, metendo louco. Que nós vai ter que crescer na vida. Crescer na vida. Quero chegar na rua, trocar ideia com os caras. E aí, firmeza, não sei o que, pá. É, viado, assim funciona assim, mano. É assim, mano. Vou meter louco. Por exemplo, eu era chefe de uma gangue lá. Aí eu fiz amizade com um cara que mexia no meu carro. Oferecia um trampo de aviãozinho. Aí o cara, ô, mano, da hora. Agora eu não sou mais mecânico, sou aviãozinho. Tá ligado? Deixou a mecânica, virou aviãozinho. Daqui a pouco, quando eu fui ver, ele tava todo foda no morro lá, mano. É mesmo? Então. Bota o pé. Mas, ó. Bota o pé. Olha a experiência de vida aí. Tirei o cara do emprego. Que exemplo. Igual a vida, vamos supor. Você trabalha de carteira assinada? Quem tá ser traficante? Vem pra cá, vem pra cá. Ah, lá é GTA, né, mano? GTA, pô. Não, e lá teve um mapa que, tipo assim, era tão legal, mano, que a gente, era três favelas, aí tinha hora que a gente trocava tiro de uma favela com a outra, marcava eventos. Ó, uns bagulho doido. Marcava roda de rima, duela de rima. Roda de rima. Igual. Tem um monte de bonequinha assim. Os caras, os caras, ô, mano, você faz tudo, viado, tudo que você quiser, tem um comando pra você fazer. É, viado, e às vezes tá o cara, nossa, tava o cara rimando assim, eu ia lá atrás dele, ficava assim na bunda, eu ia, ah, mano, muito louco, muito louco. Você, se você não... Só que, sabe, tipo assim, vamos supor, quando você vai jogar, você pensa o quê? Eu vou fazer, vou jogar, vou tentar ganhar uma partida, fazer uma parada. No RP isso não rola, no RP é tipo uma vida que você tem ali virtual. Chega uma hora que você quer jogar, mano, tá ligado? Quer disputar alguma coisa com alguém, pá, aí você vai pro outro jogo, igual o FF, eu gosto muito de jogar FF e FIFA, que já é uma parada de disputa, você vai no Free Fire e você vai trocando tiro. Ó, antes de eu falar de Free Fire com você, eu quero só saber, mente, que você arrumou uma namorada no GTRP? Mano, não. Porque aí eu ia me sentir muito tonto. Mas tipo... Mas mano, você já tá rimando. Já tá rimando. A MC não, não. A MC não vai ter namorado. Mano, uma vez eu fiz uma parada muito louca, tipo, eu era chefe do Agane, aí eu fui, combinei com os que lá também tinha uma galera que vendia AK-47. Aí eu fui lá, encomendei 20 AK-47, aí no meio da negociação, eu falei assim, mano... Tá, porra, você era milionário, hein, você? Era, era. Eu era amigo do moderador, eu comecei a ver, pá, eu divulgava, ele me dava os bagulhos. Eu falei assim, mano, encomendei 20 AK, aí cheguei com o meu bonde lá, minha gangue, todo mundo de rosinha, pá, zoeira. E aí eu falei assim, pra minha gangue, eu falei, mano, é vida real essa porra, não é? Aí todo mundo, é. Eu falei, na vida real eu faria isso, se eu fosse um bandidão aí, o que vocês vão fazer? Mano, vamos chegar de carro forte, eles vão jogar AK-47 no carro forte, nós mata todo mundo e foda-se. Aí todo mundo, ô mano, suave, cheguei lá, todo mundo de carrinho assim, na hora que ele colocou as AK-47 no carro forte, trancamos o carro, fomos embora, fuzilamos todo mundo e não pagamos. Aí passou meia hora. Mas calma aí, isso aí, julgaram errado ou julgaram como certo? Aí a gente foi pro julgamento, a gente foi pro julgamento, ó, não pode fazer isso, que não sei o que, eu falei, caralho, mas não é real life? Vocês acham que no crime não acontece isso? Ó, me vêem tantas caras, lógico que eu fui otário, mas eu tava no jogo. Mas aí os caras falaram o que pra você? Levei multa, me fudia, mas aí eu fiquei muito mal, que tipo... Você quer negociar AK-47 com o traficante, às vezes pode acontecer isso. Pode acontecer. Aí o moderador falando comigo, mas olha só, você que... Eu falei, nossa, mano, eu tô ouvindo esse porro do moleque de 14 anos, mano. Tá ligado? É tipo isso. E eu lá, não, irmão, seguinte, entendeu? É porque eu sou traficante, eu tenho que ganhar notoriedade na minha quebrada. O cara se explicando. O moleque de 14 anos, viado. Ontem eu tava jogando com os mano, com o Delano, que é o DJ João, os mano lá de BH. Aí o mano falou, Zé, tô com a cidade nova aqui do mano, bora lá, dá um moral, bora lá. Falei, já é, entramos na cidade do mano. Aí, Zé, os homens veem do nada, os homens tipo assim, me viu de tatuagem, de ciclone, e falou, mão na cabeça. Preconceito lá no game, mano. No game. Aí, bora lá e bora, mão na cabeça. Aí eu já, mão na cabeça, os caras todos saíram, viado. Aí eu percebi que o polícia não desbloqueou o carro. Não bloqueou, não trancou o carro. Você roubou a viatura. Aí eu já vim, roubei a viatura. Na hora que eu roubei a viatura, os caras aqui estavam comendo, ó, viado, você é muito louco, não sei o que, pá. Falei, ó, viado, você é bandido, né, RP, ué? Aí eu roubei a barca dos homens, aí eles veem atrás de mim, viado. Só que aí, tipo, tem as consequências, fi. Os homens já deu um tirão no meu pneu. Já perdi, comecei a rodar. Aí você vai pra cadeia, viado, você marcha na cadeia. Teve um dia que eu marchei três horas na cadeia, que eu fiquei bolado, zé. Como assim, marchou? É, porque vamos marchar, tipo, marchar que fala, é tipo assim, você ficou lá na cadeia. Você fica horas lá buscando, eu já fiquei. É, ué. Eu já fugi da cadeia, tipo, chegando de helicóptero, a gente foi. Eu tentei buscar o mano de helicóptero, eu não consegui, viado. Caralho, que eu... Na hora que buscou e tirou, tipo, meio que os caras voltou, tá ligado? Não, mano, eu era... Eu fiz, eu tenho uma gangue lá, eu era tirar gangue. Você tinha uma equipe? Eu tinha mais de 25 membros na minha gangue, eu tinha uns aviãozinhos, eu tinha a galera que fazia lança, o pó, eu tinha um monte de coisa, viado, eu era loucão no GTA. Acho que eu fiquei tão viciado, eu não queria mais fazer nada, eu vivia ali no GTA, mano. Que é legal, você... É, você dá logo. Mano, na minha vida eu tô mó bosta, pandemia, eu tô parado lá no GTA, eu sou gangster pra caralho. Vamos jogar GTRP com o Da Cunha, fazer ele ser aviãozinho. Da Cunha tem que traficar sim. É igual quando o policial... É igual quando o policial... Um policial me pediu carona, pai, eu tipo, eu cheio de trem na mochila, o policial do meu lado no GTA, eu já fui desmolando com ele e falei, mano, eu tô com várias paradas aqui na mochila, aí, pai, eu tô te dando carona, ele, ah, mano, você não se ocorre, eu no meu, né, se eu te dando bar na pista aí, infelizmente, você vai rodar. Não, se o policial para, tem como você dar carona? Não tem, não. E vai embora. Ser policial no jogo, a galera grada muito, tipo assim, muita galera vai, joga o GTA e procura ser policial, porque é muito doido, é ação toda hora. É, é isso. Você vai, toda hora você vai atrás de um cara louco que tá querendo te dar tiro, então você vai matar, você vai trocar tiro, aí é louco. Ah, então beleza.